Imagine ter um apartamento, sendo no térreo, só que olha só, lá do praia. Detalhe, tanto para locação como também para venda. Entre em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo. Aos aposentados, querem um apartamento que não precisa pagar condomínio. E detalhe, ele é no térreo, ou seja, você não vai se preocupar com escada. Vamos conhecer? Vamos lá. Aqui a gente já se encontra com uma cozinha e a sala unificada. Um apartamento muito aconchegante porque ele é amplo. Então aqui, o fogão, a pia, o armário. Você já se depara com esta sala, né? Em conjunto com a cozinha. Um apartamento muito bonito, muito aconchegante. E o melhor de tudo é no térreo. Ou seja, você que é aposentado, você que está querendo ter um imóvel, seu primeiro imóvel na praia, ele vai te atender. Toda a informação desse imóvel, esse apartamento, se encontra na descrição do vídeo. Ou, por favor, entre em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo. Com o maior prazer, a gente vai informar todas as informações. E ele está à venda e também para locação. Então, por favor, entre em contato conosco. Não perca essa oportunidade única. Você vê aí, ó. A sala é ampla. Aqui do lado. Se encontra... Eu só colocou a geladeira desse lado, né? Mas você pode trocar, né? E aqui se encontra o banheiro. Detalhe, hein, gente. Um apartamento que também você pode... Fazer locações, né? E o melhor de tudo. Esse imóvel, ele se encontra lá do praia. Quer saber o que significa isso? Ele está muito mais próximo da praia do que você imagina. Sala. E aí? Detalhe, são dois dormitórios. Primeiro, o dormitório. Só o fato de ter duas camas, você já imagina o tamanho do dormitório. E aqui do lado, o dormitório. Até com um estrado de cama aqui, uma cama de casal. Você já imagina o tamanho do dormitório. E por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E dá o like. Isso ajuda outras pessoas verem esse vídeo. Comente, fiquem ao critério de vocês. Se tem o apartamento. Sucesso e paz pra todos. Bora lá. Cada dia melhor.